Escola classe 50, Taguatinga, aqui com a gente, a Silvânia, temática dessa semana, envolve paz. Quando a gente fala de paz, a gente tem que falar obrigatoriamente de como combater a violência. É interessante ter palestrantes aqui participando, várias atividades. E a questão da violência, por exemplo, a questão da educação, é diária, né? Cada dia é uma batalha, né? Então a gente quer levar a corrente do bem para mais escolas com o projeto de paz Quem quer, faz. Então a gente procura fazer um trabalho de responsabilidade mesmo, de compromisso, de amor. A gente trabalha com amor, com dedicação. E é isso que a gente quer colocar no coração dos nossos alunos. Que o amor reine, que a paz reine na vida de todos. A ideia é estimular famílias, professores, alunos a pensarem sobre como está convivendo de uma forma respeitosa, respeitando os limites de cada um, mas também exercendo seus deveres. Direitos são sempre compensados com deveres. E nós perdemos um pouco a mão. A verdade é que as crianças, adolescentes, muitas vezes, não estão sendo ensinadas a cumprir deveres. Estão vendo só direitos. E os pais, muitas vezes, também não querem ter o trabalho de corrigir, de disciplinar. E estão delegando isso às escolas. E as escolas são sobrecarregadas. Então, eu preciso equilibrar um pouco essa equação. Assim, eu achei bem instrutivo. Inclusive, não tratando só do meu lado profissional. Como eu sou pai de um filho de oito anos, um de dois anos. Eu achei essa questão sobre como tratar, como se portar no meio das pessoas, como educar realmente. É realmente uma busca muito intensa. Uma busca muito intensa minha. E eu gostei demais da palestra. Muito instrutiva. A palestra, ela é para o adulto, né? Então, tem informação que não compete a criança estar aqui participando e ouvindo. E aí, a gente faz uma elaboração de atividades com oficinas que atendam a necessidade da criança. Então, a gente atendeu a necessidade deles, do brincar, enquanto os pais estavam sendo atendidos na necessidade de ouvir, de aprender, de conhecer o novo. Tem oficina de pipa, tem massinha de modelar. E você gosta da escola? Por quê? Porque tem muita coisa boa de matéria. Tipo o quê? O que você gosta, por exemplo? Matemática. É preciso ver que nem só as políticas públicas vão transformar o mundo. É preciso que o indivíduo tenha um alto governo, pais e mães e filhos. O mundo está carente de paz. O mundo está clamando pela paz. Então, a gente quer levar a paz a todos que a gente conseguir alcançar. A gestão democrática, ela propõe isso, que nós sejamos parceiros das famílias e vice-versa. Eu costumo dizer para os meus pais, os muros são apenas proteção para o filho de vocês. A escola é da comunidade. Então, você é nosso primeiro parceiro. O pai tem que estar dentro da escola. Se ele não estiver aqui, a escola não tem sentido, ela não existe. O pai tem que estar dentro da escola.